Aqui tem, meninas! Aqui tem! Aqui tem as peças! Éa! Estou aqui! Estou aqui! Viva só Aqui está, aqui está, aqui está Viva, viva 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 Amém. A gente vai ter o microfone, vai I won't give it O que é isso? Cano, dale! Vamos, 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 vamos! É a bonita da esquerda! Vai, 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 vai! Cano, 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 Cano! Também, louco, Cano!